E aí galerinha, salve salve aí, boa tarde a todos aí, ó, hoje eu vim para mostrar essa belezinha, tá vendo aqui ó, que linda, eu abri né, porque eu sou muito curioso, lógico que eu sou muito curioso, mas olha isso daqui, olha que luxo, que seda, olha, meu Deus do céu, Olha, olha essa outra, olha, olha, que top, velho, ou, olha aqui, olha, é muito amor isso aqui, velho, eu vou colorir o céu de pipa inteiro, esse pacote de seda, olha, é muita seda, muita seda mesmo, Aqui a gente tem, tem que usar muito essa seda, tá vendo, vai ser mais linda, olha, meu Deus do céu, tem muita, olha, nossa senhora, tá aí ó, agora, vai lá, mostrar o poder, Quem gosta de poder, quem gosta de poder, quem gosta de poder, vem comigo, vou começar por essa, olha que linda, linha fio 10, 5 passada, olha, quem aí já viu, olha, 5 passes da NASA, muito top, Olha, olha essa outra, lisa, 2 passes, vamos ver essa daqui, olha, 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 olha isso aqui, mais uma linha, 5 passes, tá vendo galerinha, é de verdade, a linha existe, Vamos ver mais o que tem aqui nessa caixinha de surpresa, olha essa, outra linha top de 3 passada, olha, meu Deus do céu, olha essa daqui ó, mais outra, tá vendo, ó, que top, Hoje só vem linha cabulosa, só linha de combate, olha essa daqui ó, linha L4, 3 pass, fio 4, fio 4 de 3 pass, vocês tem noção, o poder que é isso daqui, vem, o poder que é, olha que poder, nossa senhora, meu Deus do céu, tô ficando até maluca aqui, E as outras, olha, só linha top, só linha top, vou falar um negócio assim, hoje vem só linha top, vamos ver essa outra caixa aqui, olha aí, ó, ó, olha, só linha top, nós começamos de duas em duas caixas, agora nós já estamos pegando de quatro em quatro caixas, E é isso daí, agora, ó, vem cá, vem cá, bisul, chega aí, aqui ó, vem esse menino aqui ó, tá vendo, você tá estudando de que, sobre o que? De pipa, você tá estudando de pipa, não é? E você gosta disso? Gosta muito? Gosta. Então olha aqui ó, olha aqui ó, olha o varal da gente aí, tá vendo, ó, ele vai falar o nome de todas as pipas que tem no varal, todas elas, Todas elas aí, nosso funcionário aí, dá um salve lá, salve aí galera, dá um salve lá Danilão, Danilão aí ó, representando nós, aqui é naipe, empresário fortíssimo, vamos começar aqui ó, como é que é o nome dessa pipa? Pipa Muxa. Não, fala lá ó, qual é o nome? Pipa Muxa. Pipa o que? Muxa. Você estudou há quantos dias pra saber o nome dessa pipa? Sei. Não, quantos dias, uns três dias, quatro dias? Dez dias. Dez dias? E essa pipa aqui? Que pipa aqui é? Hã? Vou ajudar ele. Vã? Vanda. Como é que é o nome dessa pipa? Vanda. Então fala lá ó, como é que é o nome? Vanda. Pipa? Vanda. E essa pipa aqui? Lápis. Fala lá, que pipa que é essa? Lápis. Pipa Lápis? Hã? E essa pipa aqui? Hã? Mas você estudou dez dias e não sabe falar o nome dessa pipa não? Hã? Chá? Charuto. Hã? Que ele é bom mesmo. Vivo de cá. E essa outra pipa aqui ó, qual é a nossa pipa? Pica. 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 E essa outra aqui? Essa daqui, deixa eu passar aqui Vem cá, qual é o nome dessa pipa aqui? Hã? Ca-ra- Carrapeta Carrapeta, fala lá de novo Carrapeta E essa pipa aqui, qual é o nome dela? Carrapeta Carrapeta de 50 E essa daqui? Já esqueceu? Chá? Charuto Charuto, fala lá na cama Charuto E essa daqui? Carrapeta Carrapeta E essa daqui? Charuto Não, qual é o nome dessa? Camarão Camarão E essa daqui? G G G Tá Não De novo Qual é o nome dessa? G G G G Tá Aqui, olha aqui G G Que é isso aqui G Qual que é o nome dela? G T E essa daqui, qual que é o nome? Muxa Muxa E essa? G T G Então é isso aí Tá vendo aí Aqui é aula De como É aula de como aprender o nome das pipas Tá ligado? E outra coisa No começo da temporada de julho Todos vocês que veem o vídeo aí Eu vou pregar uma lista de tabuada Aqui ó Com diversas Diversas Como é que eu falo? Diversas Diversas Continhas De mais de menos Todo menino que entrar na loja Vai falar Uma das contas que vai tá aqui Entendeu? E aí eu vou tá dando um papagai Quem acertar ganha um papagai Quem não acertar Não leva um papagai Sabe por quê? Porque não adianta Não adianta a gente ter diversão no mundo Sem ter estudo Beleza galera? Então é isso aí Hoje O vídeo nosso é isso aí Mostrando as linhas E aprendendo o nome Das pipas Beleza? Tamo junto Você que gostou do nosso vídeo Compartilhe Dê o seu like E se inscreva no nosso canal Beleza? É nóis Até a próxima Tchau 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 Tchau